Sou Carmen Matos, sou advogada e tal como aos meus colegas tive uma brutal quebra de rendimentos devido à pandemia que assolou o país, apesar disso, a CEPAS continua a cobrar-nos uma contribuição de 251 euros mensais, não dispondo aos seus beneficiários contribuintes de qualquer apoio, ao contrário de todos os outros cidadãos. É importante e urgente que se reveja a tabela dos honorários do apoio judiciário, que está desatualizada há 16 anos e é importante que se integre a Caixa de Previdência de Ordem dos Advogados e Solicitadores na Segurança Social para que estas três classes tenham os mesmos apoios e as mesmas ajudas e os mesmos benefícios que qualquer cidadão do Estado português. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto